Fala galera, beleza? Eu me chamo Tui Guimelo do curso AulaDeContrabaixo.com Então, no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês a escala de si bemol em duas oitavas com apenas três cordas A forma mais adequada pra você poder estar tocando e forçando aí a sua horizontalidade no contrabaixo Certo? Então, vamos aqui, ó, você vai tocar si bemol com dedo um Dó com dedo um, Ré com dedo três Mi bemol com dedo quatro, Fá com dedo quatro Sol com dedo um, aqui na segunda corda, tá? Segunda corda, quinta casa Lá, segunda corda, sétima casa Si bemol com dedo dois O Dó com dedo quatro Na segunda corda, décima casa O Ré na segunda corda, décima segunda casa Aí já põe o Ó aqui, ó O Mi bemol, certo? A primeira corda, oitava casa O Fá, primeira corda, décima casa Com dedo um ainda Aí você vem aqui, ó, com dedo dois, ó Tocou no Sol, décima segunda casa Tocou aqui, ó, no Lá, com dedo quatro Certo? E com dedo quatro você toca também o Si bemol Fechou, duas oitavas Então você tem o Si bemol Na terceira corda Primeira casa A gente tá passando por esse Si bemol, né? Primeiro Si bemol Você tem outro Si bemol Que é a oitava dele, ó Aqui, segunda corda Tá? Oitava casa E tem outro Si bemol aqui Que é a oitava Duas oitavas acima desse Tá? Certo? Aqui na primeira corda Décima quinta casa Certo? A volta é da mesma forma Certo? Beleza? Então Essa foi a escala de hoje, tá? Se você quer outro vídeo parecido com isso Alguma escala Alguma frase Alguma petatônica Algo do tipo Comenta aqui, tá certo? Eu vou estar preparando o vídeo Jogando aqui pra vocês Valeu? Nós estamos juntos Conheça o curso Auladecontrabaixo.com Tá? Inscreva-se agora E vamos comigo Você no próximo nível, hein?